Com o alto preço dos ovos de Páscoa, os consumidores buscam alternativas para economizar na data comemorativa. Quem tem mais detalhes é Brenda Santos, aluna do curso Oficina da Mídia Repórter TV. Depois de dois anos, essa será a primeira Páscoa sem restrições nas lojas e supermercados após a pandemia. De lá para cá, muitas coisas mudaram, inclusive os preços dos ovos de Páscoa. Para Bruna, os valores estão impraticáveis. Dá para comparar dois anos atrás com agora, né? Agora a gente vai ver se tem comparação preço de 60 reais com 30 reais, dois anos atrás é muita coisa. Para os amantes de chocolate ou para os que gostam de presentear com ovo de Páscoa, esse ano está um pouco assustador quando falamos de preços. Mas não só para os consumidores. Os supermercados, que antes eram cheios de quiosques de ovos de Páscoa, hoje estão bem mais reduzidos. De acordo com a Associação Paulista de Supermercados, os ovos de Páscoa estão 40% mais caros em relação a 2021. Parte desses ovos foram produzidos justamente quando os insumos aumentaram o preço por causa da pandemia. Porque esse é um produto que a indústria produz com bastante antecedência. A inflação nas alturas corrói o poder de compra, inclusive na Páscoa. Mas para fugir desse aumento, muitos consumidores buscam melhores ofertas ou outras alternativas, como é o caso da Kátia, que já produziu ovos caseiros. Sinceridade de tudo que eu já fiz antes e comprei, eu acho que compensa fazer. Rende mais. O maior desafio para os consumidores este ano está sendo presentear os amigos e familiares com os famosos ovos de Páscoa. E por que não outras opções? Costumo presentear meus sobrinhos. E esse ano vai ser presente com ovo de Páscoa ou não? Eu acho que esse ano vai ser, vou trocar, que está muito caro, viu? Está bem caro mesmo.